Olá, galerinha! A Jussara e a Kira vieram hoje apresentar para vocês uma aula um pouquinho diferente. Hoje teremos um trabalho ortográfico com substantivos e adjetivos. Vamos lá? Anotem a pauta aí no seu caderno. Trabalho ortográfico para nota no lugar da malhação ortográfica. É isso mesmo. Hoje não teremos malhação ortográfica e faremos um trabalho no lugar dela e esse trabalho vai valer nota. Semântica e discurso, seis dicas para escolher a mochila escolar, exercícios e correção. Copiaram? Vamos adiante. Olha lá, pessoal! Seis dicas para escolher a mochila escolar. 1. A mochila deve ter alças longas, almofadadas e ajustáveis. 2. A mochila deve ter um cinto ajustável, uma cintura para ajudar a distribuir o peso. Ah, não! O cinto ajustável é na cintura mesmo para distribuir o peso. 3. Nas costas da mochila devem ter almofadas e devem estar o mais próximo das costas da criança e de vocês também que são jovenzinhos. 4. O tamanho da mochila deve ser do tamanho das costas da criança e do jovem. 5. Depois de colocada a parte superior, deve ficar imediatamente abaixo do pescoço e a parte inferior ao nível da cintura. 5. Não se deve carregar a mochila num só ombro. Olha lá, hein, pessoal! 6. A mochila com rodinhas deve ser utilizada em crianças que façam percursos longos a pé. 7. Mesmo nessas mochilas, é preciso ter atenção ao tamanho do cabo que puxa a mochila. 8. A angulação do braço da criança para puxar a mochila não deve exceder os 30 graus. Quinta dica. Na altura de arrumar os livros, o material escolar mais pesado deve ficar junto à coluna. 6. Sexta e última dica. O peso da mochila carregada com o material não deve ultrapassar os 10% de peso corporal. Agora, vamos fazer alguns exercícios. Basta responder aí no caderno. Letra A, aliás, exercício 1, sobre o texto, responda. Letra A. Qual é a sua finalidade principal? Letra B. Quem o produziu? Letra C. A quem ele se dirige? Letra D. Basta marcar uma das quatro opções. Como se classifica esse texto? Marque a opção correta. Ele é um resumo? Ele é um relato? Ele é um texto instrucional? Ou seja, ele traz instruções? Tem uma história ficcional? Ou seja, nele tem uma história de mentirinha? Respondam aí. Responderam? Vamos conferir as respostas. Bom, na letra A. A finalidade principal desse texto é orientar os leitores sobre os danos provocados pelo uso de mochilas inadequadas por crianças e jovens. Foram os responsáveis pela campanha que o produziu, ou que produziu o texto. Letra B. Na letra C, o texto se dirige à população em geral, principalmente a pais de estudantes e a jovens que carregam mochilas. Letra D, a resposta certa é um texto instrucional. Ou seja, ele traz instruções sobre como utilizar a mochila escolar. Vamos à pergunta número 2, a questão número 2, né? Olha lá. O texto se organiza a partir de um substantivo que aparece em muitos enunciados, acompanhado de diferentes determinantes. Qual é esse substantivo? Letra A. Letra B. Qual é o determinante que acompanha esse substantivo ao longo do texto, incluindo o título? A qual classe de palavras esse determinante aparece? Qual sentido ele acrescenta ao substantivo? Determinante é a palavra que acompanha o substantivo, ou seja, a palavra que está perto desse substantivo. No título, letra C, há outro determinante, além do que se repete ao longo do texto que você respondeu na letra B. Classifique-o e justifique o seu uso, tendo em vista a função principal dessa classe de palavras em relação aos substantivos. Pessoal, antes de vocês ficarem com muitas dúvidas, lembre das classes de palavras que eu falei para vocês no comecinho da aula. Pessoal, hoje nós estudaríamos a questão ortográfica e depois tinham os substantivos e os. Isso mesmo, agora sim vocês podem responder a número 2. Vamos conferir as respostas? Na letra A, a resposta é mochila. Na letra B, trata-se do artigo definido A. No contexto, é usado para generalizar o substantivo, referindo-se a mochila em geral. Na letra C, trata-se então do adjetivo escolar. O escolar é uma característica da mochila. Seu uso restringe o sentido do substantivo mochila, limitando-a às mochilas utilizadas por crianças e jovens para carregar materiais relacionados à escola. Vamos ao exercício número 3. De acordo com as 6 dicas dadas no texto, como deve ser a mochila escolar quanto? Letra A, as alças? Letra B, ao cinto e as costas? Letra C, ao peso? Como devem ser essas mochilas? De acordo com o texto, tá pessoal? Vamos conferir. Letra A, as alças devem ser largas, almofadadas e ajustáveis. Letra B, o cinto deve ser ajustável, as costas devem ser almofadadas e o mais próximo possível das costas da criança, do adolescente, do jovem. E a letra C, quando carregada, deve ser no máximo 10% do peso da criança. Agora que vocês já corrigiram, vamos passar para a questão 4. Saliente os aspectos que você considera mais importantes na escolha da mochila. Aqui, pessoal, eu quero que vocês escrevam no caderno um pequeno texto. Olha lá, o Maurício já fez o texto dele e já escolheu a mochila ideal para ele. Terminaram, né pessoal? Então, eu vou passar para vocês a lição que vocês devem fazer. Aquela que, no comecinho da aula, eu falei que ia valer nota. A resposta da questão 4 vai virar um texto no Padlet. Você vai postar lá a sua resposta. E, pessoal, dessa vez, todo mundo precisa conseguir postar no Padlet. Porque vale nota e também esse trabalho vai ser um dos trabalhos que nós vamos apresentar na feira cultural escolar, que nós vamos fazer virtualmente mais para frente. Então, todos os trabalhos precisam estar nesse Padlet. Por enquanto, eu fico por aqui e já já teremos mais uma aula. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!